Olá, tudo bem? Estamos aqui se preparando hoje aqui, domingão de manhã Pra gente fazer o almoço lá na beira do tanque Já estou aqui com a vara aqui de pensar preparada Pra gente pegar uma filapinha E vamos descer lá, diazinho está agradável Está nublado, não está quente, não está frio Está um ventinho bom E nós vamos lá embaixo ver se a gente consegue pegar uma filapinha e almoçar lá O pessoal está se preparando ali também Carregando ali a parafernalha Vão levando lá pra baixo Estão conversando ali, não estou nem ouvindo eu falar E nós vamos lá embaixo então Pra deixar o bota Já estamos aqui se organizando aqui embaixo Aqui ó, tem até a rede hoje Está aqui, daí a pouco tem que ligar o fogo O Gil vai tentar pegar uns camarão aí pra poder começar a pescar Volta está todo enrolado aí com a linha aí né Volta Está se enrolando, o que que houve aí? O que que houve aí que você se enrolou com a linha aí? Não, a linha estava esticada lá Ela pegou e jogou linha com as altas em cima de mim Ah tá Você já está querendo pegar o peixão aí ó Mais misericórdia Mas está bom aí, beleza Pegou alguma coisa aí Gil? O Gil está querendo pegar uns camarãozinhos aí ó Com esse pulsarzinho ali que nós fizemos aqui Já entrou o lugar hoje em dia Pra poder pegar a isca Pra ir pra pescaria Deixa eu ver se tem aí Aí o Volta empateu aí Eu acho que já não deve estar saindo nada não né Vamos ver aí agora Opa, cadê? Pegou? Cadê? Deixa eu ver aí Não vai fugir não? Já fugiu o que estava aí dentro né Está pequenininho só Está pequenininho Enquanto que não pesca Eu estou vendo aqui que meu pé de mangostão Está super carregado Olha só Cada fruta linda ó Está super carregado E essa fruta Eu estou apaixonado por ela Eu gosto muito dessa frutinha Ela é muito boa Aqui ó Ela é azedinha Ela é azedinha Ela é gostosa demais da conta Eu estou apaixonado por ela Eu vou arrancar algumas aqui Pra mim chupar que é muito boa A pescaria continua aqui né E minha sauda acabou de pegar Essa tilapia aqui ó Está dando 690 gramas ó A tilapia aqui ó Bonita 690 gramas Vale muito a pena A gente está pescando né Vou botar ela aqui no balde aqui Pronto Opa, molhou aqui Agora eu mesmo estou pescando Não estou pescando tilapia Eu só estou pescando Só cará Aí já peguei aqui ó Os carazinhos Não sei se dá pra ver Aqui ó Essas carazinhas Estou só pescando os carazinhas Porque eu vou tratar as matrechãs Com essas carazinhas aí Porque o posto está muito cheio de cará Então estou tirando só cará Pra gente poder despovoar um pouco ela do cará Então vou mostrar pra vocês Como é que não está difícil de pescar Está até fácil de pescar porque Espera aí Estou sozinho aqui Só para mostrar pra vocês Aqui ó Olha por aonde Que Pegou a A carazinha ó Pela barriga ó Está vendo Aí ó Ó Pegando pela barriga De tanta que está tendo aqui Está pegando pela barriga O balde já está cheio Mas eu vou pegar Porque elas vão servir De comida Para as matrechãs Pegando até pela barriga Está bom demais né Na minhoca Eu estava pescando primeiro Com Com Camarão Estava pegando bem também E aí eu resolvi Com minhoca E está pegando melhor ainda Com a minhoca Do que com o camarão Tem bastante aqui Vamos limpar o posto aí Só de carazinha Está aí Já acabando de pescar O calor está violento O Gil está aqui Limpando aqui A tilápia Dando um trabalho danado Hoje o recorde de tilápia Foi de Seiscentas e noventa gramas Foi a maior Que a gente conseguiu pegar hoje E eu não pesquei tilápia Hoje eu fiquei só Por conta de pegar cará E elas estão aqui ó No balde aí Não sei se dá para ver Peguei mais de Trinta Carazinha E Um pouco eu vou limpar Para fritar E as outras eu vou Dar lá para as matrinhas Comer E aqui já está Dona Marina Já está aqui no fogão Lá aqui Fritando a tilápia Banana já está assada Aqui ó Banana três esquinas Não é Dona Marina? Sim Banana três esquinas Que é daqui da roca também Aqui do sítio Já tem outra quantidade Aqui já limpinho O ponto para ser Fritado também E está tudo bem Graças a Deus Até agora A coisa está boa Volta aí que tu viu Vai ter uma pescadora aqui ainda Pensando aí E aí O que você está achando Dessa pescaria de hoje aí Excelente Já peguei Um atilápia de cinco quilos É eu estou vendo Seu nariz está crescendo O que está acontecendo? Cinco quilos Ela tentou bater o recorde aqui Que a tilápia maior Foi Dona Marina Com Com novecentas Não Seiscentas e noventa gramas É Aí Ela chegou Com a tilápia lá Falou que era maior Como foi ver Deu quatro e noventa só Não engana a gente a ver Parece que é grande Mas é isso aí Mas está bom demais Agora Nós vamos continuar aqui Com o trabalho aqui Para a gente almoçar daqui a pouco Porque o sol está Afino Olha a quantidade de caravinha Que eu peguei Olha só Dá para ver Agora eu vou Limpar um pouco E um pouco Vou jogar lá De menor Para os outros peixes comer E vou limpar um pouco Essa escaradinha também Ela limpinha também É bem Bem bacana Para nós fritar ela ali Bem fritinha Deixar uma torradinha Vai ficar topo Aí estamos aí Finalizando O almoço já está Ficando pronto Saladinha aí Fritando mais água Olha o pessoal já está descansando Ali também Gil está aqui com os cachorrinhos Tudo aí Pegando uma sombrinha Aí Só de boa E daí a pouco Nós vamos aí Almoçar também Olha só a quantidade De tilapia Que já está frita aqui Se tiver o pessoal para ver É para comer também Damani Para comer Aí ó Banana Como já mostrei E aqui ó E fritando agora aqui As escaradinhas As escaradinhas As escaradinhas Vai ficar Fritar bem Torra até o outro Né Damani É isso aí E daí a pouco Então nós vamos estar Comendo Essa bichinha aí Porque Depois do esforço aqui Praticamente Que tem que ter a recompensa E dar um outro Foram todos tirados Nesse tanque aqui Que vocês já conhecem Aí do canal E E aí Vamos esperar Que o sabate Que está pronto Eu tenho que Pegar o almoço Pratinho já está feito Aqui Esse aqui É As escaradinhas Que eu pesquei ali E eu vou falar para vocês Olha a fritinha assim É melhor que a tilapia Bom demais Com osso e tudo Espinho e tudo Já sei que quando eu venha Pescar tilapia Eu vou pegar primeiro As escaradinhas Que é muito boa Bom demais Todo mundo já almoçando Todo mundo já almoçando Todo mundo almoçando Vamos lá Depois do almoço Olha lá o que acontece Todo mundo deitado Dando aquela dormida Roncando E é isso aí Almoço hoje foi Mais uma vez aqui Na beira do lago E foi bom demais Por hoje chega também Eu já vou subir Tem outras atividades Para fazer hoje ainda Mas por hoje foi esse aí Nosso dia Aqui no sítio Aqui na beira do lago Comendo mais uma vez Um peixinho frito Hoje foi tilapia E também a carazinha Do Amazonas Foi bom demais E é isso aí Se você gostou Compartilha aí o vídeo Para todo mundo Valeu Um abraço a todos E é isso aí E é isso aí